Tem um problema aqui que o nosso município tem muito sobre regulação fundiária com Mário do Interpa e é outro garcado também que a gente encampou aqui com o sindicato aqui junto com o governo do estado para regularizar as propriedades até para que os produtores rurais tenham acesso a crédito bancário com custo barato e consiga implementar técnicas para poder desenvolver economicamente respeitando o meio ambiente. Eu quero informar para vocês que o sindicato dos produtores rurais fez um termo de compromisso de acordo com a SEMA com o Interpa sobre regulação fundiária